Peraí, peraí, peraí! Antes da gente começar, eu tô vindo aqui mais uma vez anunciar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Opera GX. Como vocês sabem, o Opera GX é o primeiro navegador feito para gamers. E ele tem diversas funcionalidades, não só pra otimizar o desempenho do seu computador, mas também pra gerenciar o seu tempo, deixando as coisas mais práticas. Dentro do próprio navegador, você pode adicionar abas pra conectar o seu Messenger e Instagram. E isso é muito prático, porque você não precisa ficar trocando de janela quando quiser acessar suas redes sociais. É só clicar ali do ladinho e continuar fazendo suas tarefas ou então assistindo seus vídeos. O GX Control deixa você limitar o uso da sua CPU e da memória RAM pra quando você estiver jogando ou assistindo alguns vídeos, o navegador não impactar no desempenho do seu PC. Com a função Quick Import Tool, você importa as configurações do seu navegador antigo para o Opera GX. Ah, e as extensões do Chrome também são compatíveis com o Opera. Tudo que você precisa fazer é procurar Install Chrome Extensions na loja de add-ons e adicionar a Opera. Além de todas essas customizações, você ainda pode adicionar wallpapers animados pra deixar o seu navegador ainda mais bonito. Mas Kleber, eu não tenho PC, eu só tenho celular. Sem problemas, meu caro. É só você ir na Play Store e procurar por Opera GX, que já vai aparecer lá o Opera Mobile. E nele tem uma função muito da hora, que é o Meu Flow, onde você pode enviar vídeos, links, arquivos e mensagens pra você mesmo receber no seu navegador do desktop. Ah, e o Opera também tem uma função que eu adoro, que é a Force Dark Pages. Essa função faz com que as páginas que são muito claras fiquem escuras, tá ligado? Ou seja, você que tem a vistinha doidinha aí, cansada, é perfeito pra você. Assim como é pra mim, porque minha vista é toda ferrada. Então é isso, mano. Ele é bonito, é otimizado, é prático. É o navegador mais completo que eu já usei. E pra você baixar essa delicinha, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Opera GX, baixa aí, meu. Olha só, gente. Vou ser muito sério com vocês. Eu tô com sono do caramba. Não dormi direito hoje, tá? O meu cérebro tá funcionando em 5% de economia e de energia. Então, Matias, faz a introdução aí do vídeo. Opa, opa, galerinha. Matias aqui. E eu tô aqui com... Klebinho. Tá todo mundo fudido, na real, né? O Matias também tá fudido, porque ontem ele tava no mesmo rolê que eu, tá ligado? Nós dois fomos dormir tarde e acordamos fudido, cara, na cabeça. Eu dormi pra cacete, mas não foi o suficiente, velho, caralho. É, mas enfim, gente... Onde que vocês estavam ontem, Kleb? Tava dando um c... Tava na balada? Não, a gente tava no aniversário do DM. Foi o aniversário do DM no ar 11, exatamente isso aqui, ó. DM no ar 11, olha que bonitinho ele. Foi o aniversário dele ontem. E é isso, agora a gente tá cansadão com tudo. Mano, era tipo 3 da manhã. O Kleb foi malhar na casa do DM, do nada, velho. Já tava lá, pô. Fazer o quê? O cara começou a malhar, do nada. Ué, ele que falou, tô com os pés aí, quer malhar? Eu tá. Mas enfim, gente, é nesse clima aí que vamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a página vai ser... Memes Horrivelmente Horríveis. Aí. Sabe o que é pior? Eu estou trabalhando nesse ato mesmo, isso aqui é um trabalho. Mas vamos lá, vamos lá. Os memes vão ser tão horríveis que eu vou acordar, tu quer ver, ó. Chegou o dia, apanhei na rua e pareciam o Monarque. Meu Deus! Ele tomou um porradaço na orelha por causa que parece que o Monarque... Nossa, velho! Cara, será que é real isso, mano? Não, ele deve ter feito a... Não, na real, porque ele tá com o sangue no pescoço, né? Nossa, mano, acharam que ele era o Monarque, velho. Será que um dia vão bater porque falam que eu pareço o Lucas Neto? O pai de alguém vai te bater, tá ligado? Porque funciona. Gente, alguém conhece esse moleque aí, ó? Olha a cara do bandido. E ficava aqui no meu bar me chamando de tia, de tia, querendo que eu vendia cerveja fiado pra ele, querendo cerveja barata. E é o maior pagabundo, é o ladrão do meu porco. Roubou meu porco no quintal, passou a noite inteira aqui no bar, a noite toda. Cinco horas da manhã, a hora que foi embora, levou meu porco dentro do carro do outro amigo dele. Olha a cara do safado. Olha a cara do safado. O Orochim tá roubando o porco, cara. É o Orochim, velho? Não reconheci não, você que era um moleque qualquer, tá ligado? É o Orochim, pô. Mas olha só, isso aqui é montagem. Dá pra ver que foi mal cortado. Infelizmente, Orochim ainda não é um ladrão de porco. Ainda. Ainda. Se bem que ainda é uma gíria carioca, né, cara? Ainda. Aí o nego não sabe se eu tô falando ainda usando a gíria ou ainda usando realmente o significado da palavra propriamente dita. Foda-se. Ok. Admita, menino com ciúme é muito fofo. Até aparecer no Cidade Alerta. É ciumento, Matias? Preciso ter uma namorada pra saber, né, cara? Boa, cara. Não, namorou. Isso aí foi um pedido de socorro. Você, menininha, acima dos 18 anos, região de Florianópolis, na verdade, Santa Catarina, não pode ser muito longe porque o Matias não quer webnamoro, ele não é corno nem otário que nem muita gente aí, na verdade. Ó, região de Florianópolis, Santa Catarina, segue o menino no Instagram, tá aqui o Instagram do menino, tá? Vamos achar um par pra ele. Não pode ser chata, tá? Tem que ser uma garota gente boa e goste dos amigos, não pode ser escrota, tá? Cara, é pior que literalmente eu sou o único solteiro do rolê, não é? E vou ser o mais feliz por causa disso. Tem um único que não tem olheiras, tá ligado? E cabelo branco. Tá aí, ó, mandem seu portfólio pro Instagram do Matias aí, ó. O portfólio é o trabalho CLT, namorar comigo. E outra coisa, pra namorar com ele, vai ter que ter aprovação dos amigos. Parece que a gente ia comer a mina, né, pra aprovar, não é isso? A gente vai ter que conhecer e aprovar. Aí, se for legal, se for uma garota gente boa, eu vou falar, ó, Matias, pode namorar, gente boa. Cara, imagina um rato aprovando uma namorada pra mim, mano. É, cara, eu acho que ele não é muito... Eu acho que um tijolo ele aprovaria, tá ligado? Eu ia trazer uma foca, ele ia falar, uma foca de saia, ele, ó, pode ser, pode ser. Ai, que saudade do rato, cara. Saudade, velho. Pra quem não sabe, gente, o rato morreu ano passado, tá ligado? O que você vê no vídeo é um sósia, tá ligado? É uma inteligência artificial. É uma artificial, não é inteligência. Ele só é artificial mesmo. A gente pegou a mesma IA desse NPC aqui do GTA e colocamos num rato, tá? Por isso que ele tá desse jeito. Eu prefiro ele assim hoje em dia, não sei vocês. Ele tá com aquele bigode agora, né, mano? Agora o rato tá com o bigodão, cara. Ele mandou um papinho pra mim esses dias. Tô pensando em cortar dos lados e deixar só no meio, tá ligado? Qual foi, Rato? Aí ele, Charlie Chaplin, pô, Charlie Chaplin. Qual foi, Rato? Tu vai arrumar merda pra tua cabeça, cara. Esse moleque, cara. Pô, minha avó cantando uma música pra mim depois de 58 anos fumando. Isso aqui era muito hype em 1700, cara. Cara, teve uma vez que apareceu... Eu tava na praça da Palhaça com uns amigos, tá ligado? Matias Histórias, vai. Contos do Matias. Tava eu, mas dois amigos, né? Aí tá. Aí nada a ver uma senhora assim, tá ligado? E perguntou alguma coisa pra mim. Acho que que horas passava o ônibus, tá ligado? Aí eu respondi, na moral, cara, a voz dela era nesse pique aí, tá ligado? Caraca! Aí, cara, quando eu olhei pra trás, eu falei, mano, cadê os moleques, tá ligado? Fui mais pra trás, assim, os caras estavam lá na puta que pariu, se cagando de rir da velha, mano. Nó, tadinha, mas só por causa da voz. Bando de filho da puta, mano. Tem uma velha que ela tem a voz do... Vamos tomar uma, tu já viu? Ah, cara, não é possível. Pois é, tem uma mulher... Eu não vou encontrar o vídeo agora, mas tem uma mulher que eu vi um vídeo uma vez que ela tem a voz do Cid, cara. É, o Cid da Era do Gelo, igualzinho, mano. Mano, se liga no meu meme. É assim, ó. Eis que a mina acha que você vai pagar o salgado dela na lanchonete. Você, ela, o homem, café. Cara, esse pessoal que batalha... Isso é tudo aquilo ali que tá ali, ó. O espanta xereca, mano. É o espanta xotas, cara. Cara, nunca vi tanto repelente de porcento na minha vida, véi. É que eu não entendi, eu não entendi. O que é o homem? Não sei. Será que ele foi escrever o homem? Não, ela, o homem... Não sei, não sei, não sei o que se passa na mente do Vitor. Você, sei lá, véi. Alguma linguagem sigma que eu não conheço, tá ligado? Porra de sigma, o bagulho é da... Pro amigo, foda-se. É verdade, que nem ontem. Aham. Por isso que eu tô acabado. Tu me arregaçou. Ontem a gente fez uma brincadeira. Cara, eu quase puxei esse assunto. Eu não vou deixar quieto. Cara, a gente fez uma rodinha que era tipo, ó. Só os homens, hein. Não vale a mulher, senão é sacanagem. A gente tava lá. Quem daqui você daria o... Aí o DM tinha que escolher pra quem... Qual amigo dele teria que dar o... Aí ele postava, quem tu chupava o pau. Aí ele postava, e quem tu comeria. A gente perguntou um por um. O Matias, em todas, escolheu me comer, me chupar e me dar. Eu falei que ele tem um palmeigo. Eu tenho um palmeigo. Meus amigos do nada na cal. Eu vou encher sua boca de formiga de soco. Eu amamentei a minha própria mãe. Eu amamentei a minha própria mãe. Isso aqui é uma cal típica de um servidor no Discord. Aquela vez que ele tava, sabe, dez cabeças, eu, do coelho, mas uma caralhada de gente na câmera nesse pique aí, cara. Não dá pra entender nada. Aí, Matias, sua mãe gravou um vídeo seu e me mandou no Zap. Cara, ela literalmente saiu agora há pouco da casa do Cleber que tava fazendo faxina, cara. Olha que canalha, mano. Deixa o cara bater. Pô, ele teve o bom senso, pelo menos, de se cobrir. Pau ato. Porra. Então, se eu pegar um cobertor aí no meio do mercado e fazer isso, é avisar o autor de boa? É atentado ao Pudô, se você se... Não, você tem que dar com cobertor. Porque, tipo assim, ninguém vai tá vendo o que você tá fazendo. Só vai ver a mão assim, tá ligado? Caralho, atentado ao Pudô, se essa pessoa vê, não é? Quer me comer na sessão de frutas? Bora. Bom que o Matias toparia mesmo, cara. Isso que me deixa com medo. Ah, que fofinho! Ah, que bonitinho! Cara, ele salvou o vídeo. Imagina essa mina vendo o vídeo depois. Ele não entendeu nada. Ele tava de bola fazendo a série dele, ó. Aí olhou... Ué... Que caiu aqui. Que fofinho, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tá vendo, cara? Esse cara aqui tá usando a academia do jeito certo, porra. Ficar assim fumando na academia, tirar foto no espelho, gravar, fazendo treino, porra. Não fode, caralho. Cara, é isso que eu odeio em academia. Tinha um cara que ele pegava, tipo, um banco pra fazer supino, tá ligado? E ele pegava outro banco pra deixar o celular dele apoiado. Ah, e vai tomar no c... Dele, né, cara? Fudido do caralho. Que pariu. Pegou um banco pra apoiar o celular. Eu não gosto de academia, cara. Eu frequentei bastante academia. Hoje em dia eu só malho em casa. Eu não tenho paciência pra academia. Não gosto nem do cheiro da academia. Que eu já sinto ansiedade, tá ligado? Não gosto, não gosto, não gosto. Não malho na minha, no meu canto. Um dia eu vou ter uma academia na minha casa. Eu tô cogitando malhar em casa, porque, mano... Faço barra aqui, tá ligado? Faço rosca direta, mas só, véi. Eu não consigo ir pra academia, véi. Sem falar também que todo dia eu malho no horário de frente. Tem vídeo que duas da manhã eu tô malhando, tá ligado? É ontem, três da manhã. É ontem, pior que é, né? Aí, Matias, vazou nossa conversa no WhatsApp com a pizzaria, hein? Veio a errada, chefe. Oi, amigo. O primeiro, o que acontece? Não entendi. Pode ser, amigo. Calma, ele mandou esse áudio. Interrogação. Não entendi. Pode ser, amigo? Cara, isso aqui é o rato. O rato é literalmente assim. Ele manda um áudio, um texto todo errado. Eu falo o quê? Ele. Pode ser, então? Cara, olha isso. Oi, amigo. O primeiro, o que acontece? Cara, na moral, vai tomar no... Eu só ia falar, pode ser, véi. Foda-se, tá ligado? O rato é aqueles bichos do Warcraft, Warlock, tá ligado? O cara não fala com nada. Pô, uma pizzazinha cairia bem hoje, hein? Será que eu vou de pizza hoje, véi? Uma amassada, mano. Tem uma pizzaria que eu peço aqui que é muito boa, véi. Ô, as pizzas daqui é muito boa. Muito melhor do que lá do Rio, cara. As pizzas daqui... Puta que pariu. Então eu não tô podendo comer pimenta, né? Pimenta eu não tô, gente. Tô com gastrite, tá foda. Quando eu como pimenta, eu bebo café, minha barriga começa a queimar, tá ligado? Inclusive, eu só fui no médico. Eu tava há um ano enrolando. Aí eu comentei sobre isso aqui no canal. E aí eu só fui no médico porque um inscrito comentou. Tipo, ô, Kleber, é bom você ver isso aí o quanto antes, cara. Eu também tava com esses sintomas. Fui no médico, era gastrite. Tomar cuidado que pode evoluir pra úlcera e tal. Eu, porra, cara, eu vou só porque ele falou. Eu fui no médico, cara. Eu até respondi o comentário dele agradecendo, tá ligado? Tá vendo? Vocês salvaram a minha vida. Obrigado, obrigado. Essa vez não avisa, deixa eu morrer mesmo. Porra, cara. O pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Tu aí, ó. Sou eu mesmo, cara. Já postei essa música no Twitter uma vez. O pessoal curtiu, velho. Ou deve ser, sei lá, o seu vizinho, tá ligado? Pera, é nesse prédio que a janela do banheiro dá outro prédio na frente? Ou era o outro prédio? Ô, galera, eu descobri uma parada, Matias. Toda vez que eu vou tomar banho, eu tenho que fechar a janela do banheiro. Senão o pessoal do outro prédio me vê tomando banho. Só que o que acontecia? Eu acabava de tomar o banho. Eu abro a janela, né? Pra não ficar mofado o banheiro e tal. Eu abria a janela, fechava o box. Ali, secava e botava a roupa. Por quê? Quando eu fechava o box, que é tudo embaçado, né? Por quê? Porque a água quente deixa embaçado o vidro. E aí, o pessoal não vai conseguir me ver, só vai ver um borrão porque tá embaçado. Só que o que eu descobri? Eu sou míope. Então, não tava embaçado. O box não tava embaçado. Era meu olho que tava embaçando o box. Aí, um dia desse, eu fui me secar, né? Só que eu botei o óculos antes de me secar. Botei o óculos. Quando eu li pro box, dá pra ver claramente o prédio e todas as janelas do outro prédio da frente. Ou seja, eu tô, há um ano, aparecendo pelado pros vizinhos. Kleber é o vizinho pelado, mano. Porra, cara. Pois é, galera. Já virou minha rola e minha monobola, cara. Que da hora. Ô, o game deve ter um book só do Kleber tomando banho. Enfim, é nesse clima de alegria. Finalizando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, tá bom, 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 tá bom. E aí, que eu não quero colocar de boca no meu pau. Lembrando que o Matias tem Instagram, tá aqui o Instagram dele, ó. Mandem seu portfólio, você que tem... Porque o moleque é hétero. Ele não é boiola igual essa geração nova aí, não é verdade, Matias? Essa geração fraca, bicha. Brincadeira, ó. Arminha da ironia. Seu juiz, seu juiz. Eu sei que eu cometi um crime de ódio, mas olha só. Eu atirei com a arma da ironia, então você não pode fazer nada contra mim, cara. Mas é isso também. Eu também tenho outros dois canais, que é o Kleberiano e o... Kleberiano Games. Então se inscreve lá, valeu, falou é nóis e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!